Olá, pessoal, bom dia, bom dia, eu quero dar aqui boas-vindas ao pessoal que está chegando. Se vocês puderem, vão colocando aqui no chat de onde vocês são. A gente sempre gosta de ver que tem uma galera do norte, nordeste, já vi aí, Recife, Campo Grande, Salvador, queimados, e está muito rápido, gente, é muito legal, sejam bem-vindos. Eu me chamo Aline e atuo na área de carreiras da sua instituição e estamos muito felizes em promover mais uma edição do Mês da Carreira. Gente, serão cinco dias, 16 lives com conteúdo sobre processo seletivo, diversidade, inclusão, empreendedorismo e muitos outros temas. Então, já se organiza aí, porque a gente vai ter uma semana inteira repleta de muito conteúdo bacana. E, lógico, queria reforçar que a área de carreiras promove diversas outras iniciativas, além da Feira Virtual de Estágio e Desempregos, que todo mundo já conhece, o Dia do Estagiário, desafios de empreendedorismo. Então, fica ligado nos comunicados, tanto das redes sociais da sua instituição, quanto o seu e-mail, que a gente está sempre divulgando. Bom, gente, para a gente não perder mais tempo, vamos para a live. Eu quero apresentar a Thais, administradora com pós em marketing, MBA em gerenciamento de projetos, e atualmente responsável pelo Jornada para o Futuro, que é um projeto que a gente ama. E, provavelmente, alguns alunos aqui já devem conhecer, porque a gente está sempre divulgando jornada. Thais, seja bem-vinda. Quero apresentar o Lucas também, que é um super parceiro da área de carreiras, formado em relações internacionais e economia. Está na IBM e, atualmente, ele lidera a frente de programas de talentos na IBM para a América Latina. E, antes de passar para a Thais e para o Tiago, eu quero reforçar que cada live vale 5 horas e só o fato de você estar aqui na sala, você já automaticamente já recebe a live, porque, geralmente, eles vão perguntando, né, gente, como é que eu faço para receber as horas? No momento que você entra na sala, você já está cadastrado e você recebe. No finalzinho, galera, a gente vai colocar aqui no chat um link para vocês responderem a pesquisa de satisfação. Então, eu queria pedir a galera para responder, porque é importante. E, depois, quando eu retornar para a gente finalizar, a gente fala um pouquinho das próximas lives que vão acontecer ainda hoje. Bom, Thais, Lucas, agora a palavra está com vocês. Obrigada, Aline. Super obrigada. É um prazer estar aqui conversando com vocês. É um prazer estar nessa parceria com a Edux, junto com o Lucas, que é um super parceiro, não só da Edux, mas do Jornada do Futuro. E a ideia é que a gente traga um pouquinho para vocês a visão, a importância dos soft skills, ou competências essenciais, ou human skills. Cada pessoa tem uma denominação, enfim, o mercado vem usando vários tipos de denominações. Mas é super bacana estar dividindo isso com vocês. Fiquem super à vontade para fazer perguntas. Na medida do possível, a gente vai tentar responder todas. Lucas, quer dar um oizinho? Claro, tá. Sempre muito bom poder estar falando aqui com jovens universitários, com o pessoal da Edux. Principalmente acompanhado da Thais. Como a Thais comentou aí, somos parceiros da Edux em várias ações. Já planejamos várias ações, com certeza teremos outras aí. Também estamos junto com a Thais no Jornada para o Futuro. Sempre falando sobre esse tema realmente de soft skills, tão importante no mercado de trabalho de hoje. A gente vai falar bastante aí desse mercado de trabalho que está em constante transformação. E o quanto eles se tornam relevantes frente a isso, né? Frente a esse mundo VUCA, esse mundo BANI, que a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Tanta volatilidade. Então, vamos lá, tá? Vamos começar esse bate-papo aí, pessoal. Estamos aqui para responder todas as dúvidas que vocês tiverem. Legal, super bacana. Vou dividir aqui uma apresentaçãozinha com vocês. Vamos lá. A importância dos soft skills. O que são skills, né? Skills são competências. E acho que cada vez mais o mercado vem trazendo a diferenciação entre hard skills e soft skills. Particularmente, a gente questiona um pouquinho a palavra soft skills, né? Porque soft vem de uma coisa leve. E não é isso, né? E hard skills, né? Que são as competências que vocês, enfim, são habilidades, competências técnicas que podem ser aprendidas através de estudos. Também não tem tanta essa força. Mas, enfim, é uma denominação do mercado. A gente até já fez uma pesquisa dentro do Sonada para não falar mais em soft skills, falar em competências essenciais ou competências humanas. Mas sempre volta, né? Ah, eu sei o que é soft skills. Então, a gente vem usando. Então, só para vocês entenderem. Qual é a diferença, né? De hard skills e soft skills. Hard skills são as habilidades, conhecimentos técnicos que podem ser aprendidas através de estudos, né? Então, geralmente, o que a gente aprende na academia, ou que a gente aprende através de cursos, ou lendo, estudando. E eles são facilmente imensuráveis. Geralmente, você consegue, através de uma prova, ou através de um quiz, entender se a pessoa realmente chegou lá, se ela captou a mensagem ou não, né? E, quando você vê uma vaga, você tem alguns pré-requisitos de hard skills, né? Então, por exemplo, a gente trouxe aqui a fluência no idioma, ou do mínimo de alguma ferramenta. Quando você fala de soft skills, né? São competências sociais e emocionais do indivíduo, sejam elas inatas ou desenvolvidas ao longo do tempo. São características que o profissional precisa ter para alcançar os sucessos dentro da empresa que representa. Podem ser avaliadas durante as dinâmicas de dúvida. E aí, cada vez mais, a gente vê a importância das soft skills, né? Um processo seletivo, se a gente vê isso. Eu adoro a máxima, né? Que muita gente é contratada pelas hard skills, mas é dispensada pelas soft skills, né? Então, cada vez mais elas são exigidas pelo mercado e cada vez mais elas são importantes. E por que elas são importantes, né? O mundo está numa mudança louca, né? Então, hoje o que a gente está estudando, não que não seja importante, eu acho que é super importante, pode ter mudanças no meio do caminho, mas elas vão servindo como base, né? Para desenvolvimento, vão servindo como base para os próximos aprendizados. Mas as soft skills, você tem que ter elas muito bem desenvolvidas para se adaptar nesse mundo, né? E para estar aberto ao que o mundo vem te oferecendo de possibilidades e de aprendizado. Então, o que a gente vê muito forte dentro da companhia de talentos, né? Hoje o Jornada, que é o programa que eu toco dentro da companhia de talentos, que é uma empresa que faz inúmeros, se não a maioria dos programas de seleção, estágio e trainee, e a gente vê nos programas que 100% das empresas, elas analisam as competências comportamentais nos processos de estágio e treino, né? E o que a gente viu? Viu e vê ainda, né? Que muitos estudantes, eles são reprovados, não porque eles não são bons, não tecnicamente, não porque eles não estudaram, tem boas notas, ouvem em boas faculdades, são bem embasados. Mas é porque na hora de um programa de seleção, eles não sabem contar quem são eles, eles não têm uma comunicação eficiente, eles não têm uma empatia para participar dentro das dinâmicas de grupo, né? E com isso, ele é impedido a avançar dentro do processo seletivo, né? Então, são pessoas brilhantes, mas por ter um gap de soft skills, eles não avançam nos programas de seleção. E aí surgiu a ideia do Jornada para o Futuro, né? Que é esse programa da Companhia de Talentos, que já existe há quatro anos, que a gente já formou mais de 3 mil pessoas, né? O qual a Edu sempre está divulgando e que a gente defende da importância dele, né? Ele é muito complementar com o que vocês vêm aprendendo hoje dentro da universidade, dentro da faculdade, porque isso vai sim ajudar vocês a irem além. Eu vou passar um videozinho de dois minutos só para vocês entenderem, né? Um pouquinho o que é o programa. Vamos lá. O Jornada para o Futuro vem para desenvolver as soft skills ou... Calma aí que eu acho que deu eco. Vamos de novo. O Jornada para o Futuro vem para desenvolver as soft skills ou os comportamentos socioemocionais dos jovens, que quando a gente olha, você vê que tem uma lacuna, né? Que hoje a academia não está suprindo isso e o mercado já está exigindo. E cada vez mais vem exigindo isso. E o Jornada, ele é essa maneira da gente fazer essa ponte, com empresas importantes, trazendo profissionais qualificados. É um processo super rico, assim. A gente adora. A gente aprende e eles também. Poucos lugares vão te dar oportunidade de conhecer empresas distintas e ter acesso a executivos com formações distintas, tão grande quanto o Jornada do Futuro permitiu essa turma aí. O que é sucesso na carreira? O que é sucesso para o jovem e o que é sucesso para a empresa? Não sei se sabemos dessa resposta, mas a gente sabe quais são as principais dores e o que está acontecendo para esse jovem, às vezes, não conseguir esse sucesso. O Jornada se propõe a isso, a olhar para essas dores, trabalhar essas dores e fazer com que o jovem e as empresas se encontrem de forma cada vez melhor. Muda totalmente a perspectiva do que efetivamente é o mercado de trabalho e também facilita para que eles possam fazer escolhas melhores, considerando a realidade como ela é. Ter esse momento de imersão, de conhecimento e conseguir conversar com os diretores, com os funcionários, é um total diferencial. Traz muita confiança. Então eu definiria o Jornada como impacto. Impacto. Colaboração. Protagonismo. Experiência. Mudança. Resiliência. Conhecimento. Inspiração. Diversidade. Faz sentido um jovem desse na carreira, dentro da sua empresa? Faz sentido para um jovem ter esses skills para a carreira dele? Essa é a Jornada. É uma experiência inédita, única. Eu acho que eu aprendi demais. Também teve todos os temas que a gente aprendeu, que são os soft skills, que são essenciais para o nosso dia a dia e para o nosso futuro trabalho, para o nosso trabalho atual. O Jornada para o Futuro é a realização de um sonho, onde nós estamos invertendo a lógica do que existiu até hoje. Um sonho onde você primeiro capacita, educa, desenvolve, para depois essa pessoa mais preparada poder estar ingressando no mercado de trabalho mais consciente. Então, a gente queria mostrar só um pouquinho para vocês o que é o Jornada. Então, ele tem como objetivo desenvolver as soft skills e também aproximar das empresas. Então, empresas que nem a IBM estão aqui com a gente, a gente tem a Ambev, a gente tem Bradesco, a gente tem Itaú. Hoje, a gente está no online, o que tem um lado super bom, que a gente ganhou capilaridade estando no online. Então, eu vi que tem gente de Curitiba, tem gente do Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Então, com o online ficou mais fácil vocês participarem desse programa, porque antes era feito nas empresas, principalmente em São Paulo. Então, voltando um pouquinho. O Daniel Goleman é um jornalista, acho que muitos devem conhecer, um estudioso, ele é psicólogo, ele escreveu durante anos, mais de 10 anos no New York Times. Quando a gente fala em inteligência emocional, ele é uma pessoa referência no assunto. E ele diz que as suas habilidades emocionais, elas não estiverem bem desenvolvidas se você não tiver consciência de si mesmo, não for capaz de gerenciar seu estresse, não tiver empatia e boas relações, simplesmente não importa o quão inteligente você é, você não vai muito longe. E isso independe só da vida profissional. Aqui a gente está com muito foco na vida profissional, mas independe da vida pessoal. Então, durante a tua vida, o quão você for mais empático, você se autoconhecer, entender dos seus sentimentos, das suas reações, você realmente conseguir controlá-las mais maduro você está. Mais relações mais maduras, relações mais conscientes, você vai ter, não só no mercado de trabalho, mas com a tua família, com os teus amigos. Então, é super importante a gente colocar uma atenção e trabalhar em cima disso. É uma coisa que a gente sempre diz. Não é fazendo um curso, ou participando de um workshop, ou lendo livro. Agora eu sou experta nesse assunto. Não é isso. Mas é um caminho. Durante a vida toda, a gente vai aprendendo. Mas eu acho que é super importante a gente ter consciência de que sim, a gente precisa entrar e saber a respeito disso. Lucas, tem alguma pergunta, alguma coisa que você quer trazer? Ah, eu acho que aqui vários comentários no chat. Teve alguns comentários até que já começaram a falar um pouco do que a gente vai tratar daqui pra frente, falando da importância do autoconhecimento em cima de tudo isso. Então, acho que o pessoal já está conectado com a nossa ideia principal aqui do que a gente tem pra contar pra vocês. E aí, pessoal, eu queria trazer principalmente pra vocês a visão da empresa em tudo isso. Por que a IBM decidiu se unir ao Jornada Pro Futuro? Então, a IBM decidiu se unir pro Jornada Pro Futuro exatamente do que a Sofia trouxe ali no vídeo. É um sonho que a gente começa a preparar as pessoas antes de um processo seletivo pra que elas tenham mais chance de êxito e preparar pro mercado de trabalho. A gente sabe que o mercado de trabalho vem mudando, continua mudando, vai mudar daqui pra frente. Então, esse é o trabalho do Jornada Pro Futuro e é esse o trabalho que a IBM quer fazer junto com o Jornada. Preparar o jovem pra que ele possa participar de um processo seletivo de uma maneira muito mais efetiva, pra ele conseguir realmente a aprovação ali. e pra que ele tenha os skills que vão ser demandados para o mercado de trabalho, né? Então, existem até alguns estudos aí, estudos que já estão até desatualizados. Eu preciso ver depois se já saiu alguma versão mais nova. Que falam que entre 60% e 70% das crianças que estão hoje no ensino médio, no ensino fundamental, vão ter uma profissão, vão atuar em um ramo de que hoje a gente não tem nem ideia do que seja. Então, como que a gente começa a preparar crianças no ensino fundamental e no ensino médio sem que a gente saiba pra que elas têm que ser preparadas? E eu acho que o mesmo acontece com a gente. Eu não sei o que eu vou estar fazendo daqui a três anos, dois anos, cinco anos. Thaís também não, vocês também não. Então, como que a gente se prepara, né? Então, cada vez mais o nosso olhar começa a ir pra essas soft skills, pros skills mais purindas, digamos assim, né? Mas que vão tratar muito da nossa relação pessoal, de como que a gente interage com as pessoas, né? E aí, nesse sentido, tá a inteligência emocional, que é muito importante pra gente ter a propriedade pra entender o nosso momento emocional, como que está a nossa realidade, como que a gente lida com as nossas emoções e como que a gente interliga isso com as nossas ações e interações com as pessoas, né? Aí, comentando com vocês, até falando um pouquinho sobre resiliência, né? Quando a gente fala sobre inteligência emocional, a gente pensa em resiliência. Pra mim, resiliência ficou muito marcada no mercado corporativo, acho que lá pelos anos de 2017, 2018, quando veio falar-se muito de resiliência. E eu comentei que... Eu comentava com várias pessoas. Falei, nossa, resiliência é a palavra do ano pra mim, em 2017. Só que resiliência foi a palavra do ano pra mim, em 2017, 2018, 2019, 2021, e tenho certeza que vai ser pra 2022. Então, assim, a importância da inteligência emocional, da resiliência pra com tudo isso, ela realmente se mostrou muito relevante, porque o mercado tá se transformando. Quem diria que, tipo, a resiliência seria importante lá pra mim em 2017, mas em 2020, quando veio uma pandemia que mudou completamente todos os processos, processos seletivos, e a gente teve que se reinventar, né? E aí a gente começa a se desdobrar em soft skills tão importantes quanto para o mercado de trabalho, né? Então, quais são os oito soft skills mais demandados e que a companhia de talentos trabalha aí com vocês, principalmente, no Jornada Pro Futuro? Então, tem o autoconhecimento, que a gente já mencionou, porque a gente só consegue administrar nossas emoções, a gente só consegue agir, trabalhar em equipe, quando a gente se conhece, os nossos valores, como que a gente se identifica em valores com uma empresa, em processos seletivos, como que a gente interage e como que a gente coloca esses valores nas nossas atividades diárias, a empatia tão importante para a gente interagir, para a gente trabalhar em equipe, né? Fundamental para a gente entender as pessoas e conseguir fazer como que a roda do trabalho gire dia após dia, protagonismo e resiliência em relação à nossa carreira, em relação às atividades diárias, a comunicação, porque a gente sempre está em um ambiente cercado de outras pessoas, então, como que a gente comunica, como que a gente passa a nossa mensagem de uma maneira efetiva, criatividade e inovação. Nesse mundo que tudo muda, alguém sempre está criando, alguém sempre está inovando e a gente precisa fazer isso também, a gente precisa pensar em formas diferentes de fazer o que a gente já faz hoje e outras coisas que vão estar sendo feitas daqui para frente, né? A visão de negócios, como que a gente alia a visão de negócios que as empresas têm com a nossa carreira, como que a gente pensa nisso daqui para frente nesse mundo que tanto muda, né? E o mindset ágil, o mindset ágil, o design think, vocês provavelmente já escutam falar isso muito no ambiente acadêmico, mas são metodologias que já são utilizadas dentro das empresas, né? E elas falam muito do que a gente tem sobre growth mindset, que é o mindset de crescimento, aquele mindset que você não comete erros, você está aprendendo. Dia após dia, você aprende, continua aprendendo e aí até me lembra de uma outra frase, eu não vou lembrar o autor, mas ele coloca que os analfabetos do século XXI são as pessoas que não sabem reaprender, né? Então, o século XXI e os séculos daqui para frente são anos que vão nos trazer muito mindset de aprender, desaprender, reaprender, ter a resiliência para a gente se desenvolver em cima disso, né? E aí, tá, se você quiser, não sei se você tem alguma coisa aí para trazer para a gente. Eu acho super bacana o que você trouxe, Lucas, das profissões, né? Que, enfim, metade das profissões que existirão daqui a 10 anos, a gente não sabe quais serão. E da mesma forma, existe uma estatística que vocês devem passar, a geração de vocês devem passar por quatro tipos de trabalhos diferentes, por quatro profissões diferentes, né? E você olhando nisso, olha a importância de você ter um mindset ágil, né? De você estar aberto a essas mudanças, né? Obviamente, você tem que, isso que o Lucas comentou, reaprender, né? Desaprender, reaprender numa velocidade grande, mas olha que oportunidade bacana que vocês têm, né? Ah, então hoje eu faço uma faculdade de administração que traz, por exemplo, uma base super bacana e eu posso trabalhar em outra coisa, né? Eu posso trabalhar num laboratório, eu posso trabalhar num escritório da advocacia, por exemplo, posso trabalhar num ramo muito diferente do que vocês entraram na faculdade imaginando, né? E essa história também, né? Que a gente já está vivendo, não que a gente vai viver do lifelong learning, né? As coisas vêm mudando tão rápido, né? O quão a gente tem que estar sempre atualizado, a gente sempre tem que estar olhando o que está acontecendo e aprendendo, né? Então estudar ou aprender ou fazer o curso ou continuar nessa jornada vai ser o resto da vida, né? E aí é super importante a gente entender quais são os nossos valores, o que faz sentido pra gente, porque hoje tem tanta coisa pra gente aprender, se a gente não faz uma curadoria disso, né? A gente enlouquece. Tem também, né? Alguns autores famosos que trazem, hoje o importante não é a resposta, o importante é você fazer a pergunta certa, né? A resposta está aí, a resposta está no Google, muitas vezes, né? Mas qual é a pergunta que você quer pra ter essa resposta, né? E aí também, quando você fala em protagonismo e resiliência, isso é super importante, né? Você ter esse protagonismo, você ter essa resiliência, você ter essa visão de negócios, enfim, né? Cada vez mais a gente vê a importância de desenvolver essas soft skills. Só queria complementar um pouquinho, tá, Lucas? Não, sensacional, tá? E aí a gente vai vendo como tudo está interligado, né? Porque pra você manter o seu lifelong learning, você está aprendendo, você precisa ter a visão de negócios pra entender o que o mercado demanda, pra você ser protagonista, pra você ir atrás desse aprendizado, pra você ir buscar novas formas de aprender, muito do que aqui cultura na IBM, esses learning self-paced, que a gente chama, que você vai, que você busca, que você assiste o vídeo, que você lê o material, que você faz o seu teste no final. Então tudo isso é muito demandado do profissional do século XXI e com certeza isso vai ser demandado do profissional no mercado de trabalho daqui pra frente, né? E aí nesses próximos tópicos aqui, nesses próximos minutos, a gente quer chamar atenção pra alguns desses principais soft skills aí, do que se desdobram todos eles, né? Então a gente começando a falar sobre o autoconhecimento. Ali no chat vocês já tinham trazido, a gente já comentou um pouco aqui, mas como se torna relevante o autoconhecimento frente a um contexto em que a gente tem que desenvolver esses soft skills como todos, né? Então quanto mais eu me conheço, melhor eu sei falar sobre mim e vão melhorar as minhas chances numa entrevista, né? Então o quanto você se conhece reflete o quanto você sabe, quais são os seus limites, quais são as suas possibilidades de ação, quais são os gatilhos que geram situações em você e isso é muito importante pra você se posicionar em uma entrevista de emprego, uma entrevista pra uma oportunidade, nem necessariamente só pra emprego, mas às vezes pra um projeto, pra uma iniciativa acadêmica que você está fazendo, mas ele te dá uma bagagem muito grande em relação a você saber se posicionar sobre o seu ser, sobre a sua pessoa, sobre como você vai agir e ele vai te dar também uma grande bagagem pra você começar a lidar com pessoas, então trabalhar em equipe. A gente falou de mindset ágil, a gente tem as metodologias de trabalho ágeis, que hoje são muito implementadas no mercado de trabalho, então empresas como a IBM, como a Ambev, Suzano, todas utilizam a Gile como metodologia de trabalho e isso presume que as pessoas sejam mais empoderadas, que a gente tenha times que são direcionadas, então é esperado que as pessoas liberem, sejam liberadas, que isso varia ao longo do tempo, mas que as pessoas interajam e a gente só consegue interagir de maneira efetiva com as pessoas se a gente se conhece, a gente só consegue extrapolar, se comunicar, levar pra fora de nós tudo que nós sabemos, tudo que nós precisamos dizer se a gente conhece a si mesmo, a gente só vai fazer isso de uma maneira efetiva se nós conhecermos a nós mesmos. E isso também ali, por favor, tá? Eu queria trazer até no processo seletivo, a gente vê, como a gente entrevista várias pessoas no mercado, o Lucas também tem uma super experiência nisso, você pergunta assim, mas quais são os teus diferenciais? E muita gente não sabe responder ou o que você tem, por que eu deveria te contratar? E aí você vê a diferença das pessoas que se autoconhecem e sabem realmente quais são os seus diferenciais e quanto elas se empoderam disso, né? Então, o autoconhecimento, ele é super importante também pra você participar de um processo de seleção, pra você participar de um projeto, né? Muitas vezes você tá num trabalho em grupo, por exemplo, né? Dentro da faculdade, ah, quem vai ficar com essa parte? Muitas vezes você fala, ah, eu gostaria, mas não sei se eu sou capaz. A partir do momento que você realmente sabe o que consegue, você dá conta, você levanta a mão e fala, opa, essa parte é minha, né? Então, é super importante esse autoconhecimento pra você realmente se valorizar e saber quais são os seus pontos fortes e até saber quais são os pontos que você tem a melhorar, que todo mundo tem esses pontos a melhorar, né? Então, até pra você escrever, até pra você montar o teu plano, né? De desenvolvimento, é super importante você se autoconhecer. e é interessante porque na sua fala, tá, me fez lembrar, e até você já trouxe um pouco disso, né? Antigamente, hoje nem é mais tão usual dos processos seletivos, mas de vez em quando aparece aquelas perguntas, tá, fala três características, fala três pontos positivos e três pontos negativos sobre você. E as pessoas sempre travam, sempre travam na hora de falar sobre pontos positivos, pontos negativos, mas você tem que saber. e não é pra você saber pra um processo seletivo. Sim, isso pode ser perguntado pra você numa entrevista, embora eu já veja que não é mais tão usual, pelo menos na IPM a gente já não usa mais esse tipo de prática. Mas é super importante você entender isso até pra você ter a sua própria conhecimento, o seu próprio conhecimento sobre si mesmo, né? Deve ter ficado meio repundante isso, mas você entender quais são as suas fragilidades principalmente, porque num momento e num contexto tão sensível, a gente já tá aí num segundo ano de pandemia, num contexto em que praticamente todas as casas do Brasil foram abaladas de alguma forma pela pandemia, é muito importante a gente saber sobre as nossas fragilidades, saber sobre os gatilhos que a gente tem pra gente poder desenvolver ao máximo a nossa inteligência emocional nas diferentes situações que vão aparecer no nosso dia a dia. Bem, e aí, pessoal, acho que a gente já emenda nisso empatia, né? Acho que quando a gente conversa ali sobre entender os pontos frágeis, nos colocarmos, termos a nossa inteligência emocional, a gente já pensa em como que a gente repercute isso também no outro, né? Então, como que a gente entende qual é a situação pela qual o outro está passando, como que a gente é resiliente pra entender esse outro também, pra compreender a situação do outro. Então, a empatia vai ser fundamental pra que a gente consiga desenvolver esse trabalho em equipe, continue trabalhando com as pessoas, se colocando no lugar do outro, entendendo que no lugar do outro também existe um ser pensante, um ser com situações, um ser com fragilidades, com características, pontos positivos e pontos positivos e pontos negativos e que também está em desenvolvimento. Então, como que a gente se enxerga no outro, como que a gente deixa o outro ter a liberdade de ser quem ele é e também se desenvolver. A gente fala muito sobre diversidade, ali no vídeo que a gente viu sobre o Jornada para o Futuro, falamos bastante de diversidade também e é isso, né? A empatia está muito ligada à diversidade, a como que a gente entende o outro, como que a gente traz e como que a gente consegue não só olhar para a diversidade, mas incluir a diversidade, incluir a diversidade seja nos nossos processos seletivos, mas nos nossos métodos de trabalho diário e como que a gente tem a empatia para fazer isso. Não sei se você quer complementar em algo aí, tá? Mas eu acho que... E a partir do momento que a gente coloca o outro no olhar, né? Eu acho que as relações elas ficam muito mais fáceis a partir do momento que você consegue enxergar o ponto de vista do outro. Elas ficam mais fáceis, eu acho que a gente fica muito mais aberto ao aprendizado também, porque sempre que o outro coloca um ponto de vista diferente, na maioria das vezes, a gente... A primeira reação é a gente... Opa! Ou ficar um pouco assustado, ou ficar um pouco reticente. e quando a gente consegue enxergar o outro de uma forma mais empática, de uma forma que você abraça o outro, fica uma relação muito mais ganha-ganha e você aprende muito mais, né? O outro sempre tem algo a ensinar, tem um ponto de vista diferente, tem um expertise diferente. Então, ser empático é uma característica super importante e uma característica muito difícil e acho que é um trabalho muito do dia-a-dia, né? E aí, trazendo um pouquinho de processo seletivo, a gente vem de dinâmica de grupo, né? Muitas vezes, a pessoa está tão afoita a falar, ou ela está tão afoita a se mostrar, e a gente percebe isso e esquece de colocar o outro junto da história, né? E é tão bacana quando você percebe que as pessoas estão trazendo o outro, estão trazendo o olhar dela, estão complementando isso, é uma relação tão ganha-ganha e uma relação de evolução, basicamente. É essa inclusão, né? Como que a gente traz os diversos olhares, as diversas características, os diversos pontos de vista, como que a gente consegue incluí-los todos e como que a gente consegue fazer o verdadeiro trabalho em equipe. É exatamente isso que a TAC comenta, né? Não é a pessoa sair falando, apresentando todo o projeto ali na dinâmica de grupo, o que foi resolvido do business case. Não. Quando a gente olha para a liderança, é principalmente a gente entender como que essa pessoa lidera a equipe toda. Não só ela falando, mas como que a equipe toda está junto com ela. Esse é o verdadeiro líder, né? E é esses líderes que a gente vai, que nós vamos precisar nas empresas, nos ambientes acadêmicos, em todos os segmentos das nossas vidas a partir de agora, né? O líder que inclui, é o líder empático, é o líder que leva toda a equipe junto com ele, mostra o caminho, o guia, mas que não necessariamente ele está liderando em todo o tempo, mas é o líder empático, que sabe incluir a todos ali nas ações do dia a dia. É, e o complemento, Lucas, teu, quando a gente fala de líder empático, né? Da diversidade, acho que a gente cada vez mais tem, graças a Deus, tem um mundo mais diverso, né? Um mundo mais inclusivo, e as empresas vêm trabalhando muito em cima disso, até diversidade, até inclusão dentro das empresas, o quão importante você ter empatia, né? Porque você vê experiências diferentes, você vê backgrounds diferentes, então, se você não tiver aberto, se você não for empático, você não vai conseguir receber tudo que a outra pessoa pode trazer para você. Exato. E aí, indo para o nosso próximo ponto, a gente fala um pouco sobre protagonismo, né? Protagonismo, o que é protagonismo? É fazer, é agir, é ser proativo, é se posicionar, e eu faço até um paralelo com um pouco de algumas características que a gente fala bastante do IBMista, né? O IBMista é a pessoa que trabalha na IBM, a gente já chama ele de IBMista. O IBMista é muito caracterizado pela sua individualidade, e quando a gente pensa na individualidade, é a individualidade com que ele vai criar a sua carreira, que ele vai ser protagonista da sua carreira, com que ele vai buscar o conhecimento. Não individualidade no sentido de ele trabalhar sozinho, mas individualidade no sentido de ele se direcionar como um só e não ser um direcionamento como um. Ele tem a liberdade para trilhar esse caminho. Só que o protagonismo, tudo isso está ligado ao protagonista, ao protagonismo, ao empoderamento que ele tem para criar a sua carreira, para criar o seu caminho, para direcionar. Claro que existem várias pessoas para suportar essa pessoa ao longo da jornada, mas a iniciativa que necessita ser tomada ali no primeiro momento, a motivação tem que vir dessa pessoa. Essa pessoa tem que ser protagonista quando ela pensa na sua carreira, quando ela pensa no seu desenvolvimento. Como que ela vai além? Como que ela busca as pessoas corretas que vão poder ajudar ela ao longo do caminho, ao longo da jornada que ela quer percorrer, que ela quer trilhar, ao longo da história que ela quer escrever? Como que essa pessoa gera mais valor agregado no que ela está fazendo? Gustavo, Gustavo é meu estagiário e Gustavo trabalha comigo aí todos os dias. Então a gente passa horas e horas no telefone e eu vivo falando para o Gustavo. Gustavo pode comentar aí do chat para dizer que eu estou mentindo. Gu, qual que é o valor agregado nisso que a gente está fazendo, que a gente está gerando para as outras pessoas? Qual que é o valor agregado da nossa entrega que vai impactar de maneira positiva o nosso cliente, as pessoas que a gente está atendendo? Seja num relatório simples, seja numa apresentação linda, maravilhosa que a gente está fazendo para mandar para os executivos, qual que é o valor agregado que a gente está gerando nesse trabalho e como que nós estamos sendo protagonistas disso, como que nós estamos trazendo temas à tona para serem discutidos, como que nós estamos liderando a discussão desses temas, como que esse profissional do século XXI então lidera iniciativas, como que ele gera valor agregado no que está fazendo, como ele direciona a sua carreira, como ele busca conhecimento, como ele busca mentores, coaches, então como que ele empodera a sua carreira para desenhar o seu próprio caminho, para escrever a sua própria história. Acho que é isso, né, Tá? Isso é bastante de... Não, super bacana o que você está trazendo, Lucas, é a história de você ir atrás do teu caminho, né? Hoje, inclusive, dentro do Jornada, a gente tem um produto chamado Imersão Jornada, onde passam pelas, não mais oito, mas nove soft skills e um Jorni, né, os jovens que passam pelo Jornada, um Jorni escrevam assim, ah, mas eu passei pelo Jornada e agora eu faço o quê? Né? Vocês não estão me ensinando qual é o caminho que eu tenho que seguir. E eu fiquei olhando aquilo, fiquei pensando, falei assim, opa, a gente já deu todas as ferramentas para ele, né? A gente deu o embasamento para ele das soft skills, a gente trouxe empresas super legais, né, para conversar com ele, a gente já mostrou qual é o caminho das pedras para ir para essas empresas, o que mais, né? E durante a vida, você tem que ir atrás, muito pouca gente vai te dar a mão se você não pedir ajuda, né? Você tem que ir atrás do teu desafio. A gente vê também dentro dos processos de seleção, às vezes fica um mês aberto o processo de seleção, no último dia, ah, eu fui fazer o teste ou fui fazer algum exercício que precisava do processo de seleção e não tem internet. Poxa, você teve 30 dias para fazer, você foi no último dia fazer isso, né? Cadê o teu protagonismo dentro da história, né? E aí, hoje, o advento da internet, a gente tem inúmeras possibilidades, é isso que o Lucas falou, né? Vai atrás, pede ajuda, pede para alguém ser teu mentor, eu duvido que alguém vá se negar a ser teu mentor, até ajudar num processo de seleção, até ajudar a escrever um plano de carreira, ah, para onde? Eu estou perdido, eu não sei para que lado eu vou. Gente, vocês, em alguns momentos da vida, vocês vão estar perdidos, eu já tenho mais de 20 anos no mercado e tem momentos que eu falo, para que lado eu vou? Agora, vocês têm certeza que eu vou atrás do mentor, eu vou conversar no mercado, eu vou trocar ideia, eu vou tomar um café, então usem isso, né? Isso é super importante para vocês irem além e para as pessoas irem se aproximando de vocês e conseguirem enxergar vocês, né? Então, se protagonismo, fazer, agir, ah, mas eu tenho medo, eu posso errar, poxa, gente, vem no mundo que é tão bacana essa possibilidade de errar, né? Eu digo para a minha equipe, quem não tenta, não erra, eu viro que vocês errem, errem rápido, aprendam rápido e evoluam rápido, né? Então, a gente vem no mundo que erro é possível porque é através dos erros que a gente melhora, é através dos erros também que a gente aprende, né? Então, sejam mais protagonistas, eu nunca vou esquecer, eu fui há 20 anos atrás treinido em uma companhia, né? E aí, a gerente de RH na época veio fazer um one-to-one, bate-papo e eu falei para ela, se tivesse um conselho que você pudesse me dar, qual seria? Ela olhou, pensou, falou, não seja parafuso, seja prego, né? No sentido de parafuso, você vai devagarinho, prego, você vai lá, né? Então, seja prego, né? Se exponha, dê chance para as coisas acontecerem na tua vida, né? Acho que um outro eufimismo que eu gosto é a história de andar de bicicleta, você não cai quando você está andando de bicicleta porque você sempre está em movimento, então, se coloque em movimento, sejam protagonistas, ajam, se posicionam, se posicionem, vão atrás do que vocês querem, a probabilidade das coisas realmente acontecerem são enormes, e se não acontecer, gente, caiu, levanta, né? O protagonismo é a resiliência, caiu, levanta, sempre vai ter um aprendizado dentro da história, mas não deixem de se expor, não deixem de aprender, não deixem de errar, não deixem de ir atrás dos sonhos de vocês. Sensacional, tá? Acho que foram comentários super pertinentes e até me fizeram pensar, né? Como que realmente todos os soft skills estão muito ligados, né? Porque o protagonista é a pessoa principal de uma história e quem, qual que é essa história, né? É a nossa história. então é a história do autoconhecimento, você tem que se conhecer pra você saber quem que é a sua história, pra você conseguir gerar empatia nas pessoas, então isso, tudo tá interligado, tudo é super importante e realmente aí você ter conhecimento de tudo isso é muito importante pra você conseguir direcionar a sua carreira, direcionar o seu momento e você realmente tomar as ações e as regras aí do que você precisa. e por fim a gente traz o ponto da criatividade, né? A gente fala muito em criatividade, inovação, eu acho que a gente tá num momento de mercado muito aberto pra isso, exatamente porque a gente precisa de inovações, a gente teve o mercado inteiro numa grande transformação digital aí em 2020, então as empresas tendo que se reinventar, os funcionários tendo que se reinventar, nós nos adaptando a uma rotina de home office que pra muitos não era o normal antes, então tivemos que nos reinventar, entender outras dinâmicas de trabalho, aprender a usar outras ferramentas e cada vez mais isso vai ser demandado do funcionário, né? Do funcionário, do colaborador, do profissional do século XXI, né? Então como que ele é criativo, como que ele inova nas atividades diárias dele, considerando as limitações que ele tem, considerando o tempo, porque a gente sabe que hoje tudo é muito rápido, então tudo que a gente vai fazer, tudo é pra ontem, então como que a gente é criativo, como que a gente é inovador pra gente desenhar maneiras novas de fazer o que a gente já tá fazendo, como que a gente traz ideias novas pras nossas atividades cotidianas, como que a gente pode gerar recursos novos, como que a gente pode gerar novas maneiras de fazer mais eficientes. E aí eu até queria ressaltar pra vocês e fazer um paralelo de novo com algumas características, do IBMista, né? A gente fala muito sobre a curiosidade que move os IBMistas. Por que a curiosidade? Porque a curiosidade no sentido de aprender, de desenvolver e de criar, de inovar, de trazer novas coisas pro ambiente de trabalho. Então aqui a gente costuma falar, e é muito comum a gente ver isso, as pessoas, não, as pessoas aqui não precisam mudar de empresa pra mudar de carreira. Então tem muita gente que sai de uma área administrativa pra ir pra uma área de tecnologia. A pessoa não tem uma formação em tecnologia, mas tá indo pra uma área porque aprendeu, fez vários cursos e agora vai começar a programar e fazer desenvolvimento de software, de aplicativos. Então vai trabalhar numa linha mais da tecnologia realmente. E aqui, se a pessoa teve a curiosidade, se a pessoa teve a criatividade e inovou, a pessoa não tem que saber desde o primeiro dia que ela tá numa função. Ela precisa ter a curiosidade pra continuar aprendendo, pra continuar inovando, pra trazer coisas novas pra aquela função, mas que ela vá ter capacidade de exercer aquela função daqui a algum tempo. Não se espera que ela já chegue preparada, pelo contrário, espera que essa pessoa traga a criatividade, traga a inovação dela pra que ela possa gerar um novo olhar pra aquela função e que assim a gente tenha a criatividade sendo gerada, a inovação sendo gerada dentro da própria empresa. E isso é o que tem que pautar a nossa realidade, o nosso currículo daqui pra frente pro século XXI para sermos realmente profissionais aí nesse mercado. Boa, Lucas. Eu tô lendo aqui algumas, alguns comentários, algumas perguntas que o Sérgio Carreira trouxe. Melhor na vida do que ser prego é ser martelo. Você tem toda a razão, tá, Sérgio? Prego só leva pancada. E aí, Lucas, a Raquelândia tá perguntando assim, como ser protagonista nesse momento de vida, nesse momento de pandemia que a gente que a gente tá vivendo? Como ser protagonista? Eu acho que mesmo nesse momento de pandemia como em qualquer outro, futuro, né? A gente tem muita informação. Então, como que você vai ser protagonista hoje? Vai ser para a sua carreira? Então, vamos entender qual que é o momento do mercado? Vamos ler sobre o mercado? Se a gente pegar e ler um pouco, a gente vai ver que tem muito profissional da tecnologia hoje em falta. Será que tecnologia tem um viés com que eu gostaria de seguir a minha carreira? Então, por que não fazer um curso? Por que não buscar um mentor? Vou conversar com alguém da IBM, vou conversar com alguém de outras empresas de tecnologia para sentir o mercado, vou me matricular em um curso diferente? E aí, eu não falo um curso de faculdade, você não precisa fazer uma graduação, você pode ir para Udemy, Coursera, ou outros sites que oferecem cursos gratuitos e que você pode sentir se aquilo fala a sua língua, se aquilo tem de você, tem dos seus valores. Então, eu acho que muito hoje, independente de estar em um ambiente de pandemia, de ter as nossas limitações de deslocamento, de contato social, a gente tem muita informação. Eu acho que o protagonismo começa a partir da informação que a gente consegue reunir e traduzir ela a nosso favor. Seja para a gente mapear um plano de carreira, seja para a gente fazer uma mudança na nossa carreira, ou então qualquer segmento da nossa vida. E a informação, eu acho que a gente tem em grande quantidade para a gente conseguir fazer essa tomada de decisão. E aí, eu acho que é bacana também, né, Lucas, pegando um gancho da história da criatividade. Acho que logo começou a pandemia e hoje a gente está vivendo um outro momento. Foi um momento difícil para todo mundo. Foi um momento de isolamento, enfim, que a gente não estava acostumado. Eu, no meu caso, eu tinha filhos sem aula. O programa que eu tocava, que eu toco, que é o Jornada, ele agora completamente presencial. o primeiro momento foi um momento de pânico, né, mas que a gente teve que parar, teve que respirar, teve que colocar prioridades dentro da história para fazer o negócio acontecer. E olhando um pouquinho para trás, tiveram vários ganhos, tiveram perdas dentro desse processo, óbvio que tiveram, mas tiveram vários ganhos, né, isso que o Lucas traz, da quantidade de cursos gratuitos, da quantidade de possibilidades, do quão hoje fica mais fácil você fazer uma reunião online, né, se você pensar, olha o tempo que você gastava no trânsito, e hoje, mesmo no momento híbrido, a gente consegue ter um pouquinho mais essa equação, conviver com as pessoas do presencial, mas em alguns momentos não despender tempo em trânsito, então você consegue ter mais horas para fazer, né, para se desenvolver ou para fazer alguma coisa que você gosta, então às vezes a gente fica muito em cima de um planejamento, tipo, ah, eu pensei assim dessa forma e se não for dessa forma eu não vou, né, usa a criatividade, se abre, mindset age, para mim, que nem o Lucas falou, para ele, uma das palavras mais fortes foi protagonismo nesses últimos tempos, para mim foi mindset age, gente, porque em muitos momentos a minha primeira reação era dizer, não, não vai dar, e aí eu voltava e falava, não, calma, vamos se abrir, o mundo mudou, quais são as possibilidades que eu tenho, né, até lhe pedir ajuda, de fazer reuniões mais ágeis, de ter mais tempo para estudar alguma coisa diferente, de ter mais tempo até para ficar com a minha família de uma forma diferente, mas enfim, de ter mais esse tempo, então, possibilidade sempre tem, gente, sempre tem. E de novo, é interessante a gente ver como tudo isso está conectado, né, porque a gente pensa em quem é protagonista, quem é proativo, vai ser uma pessoa que vai estar criando, que vai estar inovando, que vai estar trazendo a diferença ali para o dia a dia, é uma pessoa resiliente, é uma pessoa que vai ter empatia, então, de novo, todos esses soft skills estão sempre conectados e eu acho que o cenário da pandemia nos forçou muito a isso, né, então, acho que a gente ainda tinha, como você comentou, a resistência, né, do, que o mindset já vem para combater, essa resistência do não vai dar certo, eu posso dar o depoimento do meu time aqui dentro da IBM, a gente teve, no começo da pandemia, um processo seletivo para um programa de trainee em que durante anos a gente já se questionava, será que a gente não pode fazer dinâmicas de grupo virtuais? Será que isso dá certo? Será que a gente consegue? A gente já tinha feito benchmark com várias empresas, inclusive com a companhia de talentos para entender como é que funcionava e a gente sempre ficava, ah, não, vamos tentar, vamos tentar, mas não ia. Com a pandemia, era isso ou era isso? Então, foi para frente, deu certo e agora eu não vejo voltando ao modo como era anteriormente, então, eu acho que realmente a pandemia, toda a situação que a gente teve foi um grande motor para a gente reforçar esses skills, a necessidade da criatividade, inovação e do protagonismo principalmente. É, bacana. Tem gente falando aqui que criatividade é fazer de uma forma diferente, né? Sim, eu concordo, mas existe um outro tipo de criatividade que é fazer melhor, né? Às vezes a gente vem com a ideia assim, ah, para ter uma grande ideia precisa ser revolucionária. Opa, e se a gente fizer um pouquinho melhor, se a gente olhar melhor o cliente, se a gente for mais empático, se a gente for para o mercado entender necessidade, eu gosto muito a Hyper Island, a Hyper Island que é uma instituição de ensino super bacana, ela fala muito da história do 1%, né? Às vezes a gente tem a expectativa, ah, vamos melhorar 100% em alguma coisa, melhora 1%, né? Bota nos teus objetivos, bota nos teus desafios 1% de melhora, se hoje você melhora 1%, amanhã você melhora mais 1%, depois amanhã mais 1%, olha o quanto isso vai somando e no final do mês você melhorou 30%, né? No final do ano você melhorou mais de 300%. É a história de se colocar em movimento, não deixar, não deixar as coisas pararem, né? Se coloca em movimento que as coisas vêm. De uma conversa vem alguma coisa, de um curso vem alguma coisa, de um networking quem vem alguma coisa, de um post que você leu vem alguma coisa, o importante é se colocar em movimento. Eu coloquei aqui o QR Code do Jornada, tá? Sejam super bem-vindos ao programa, a Edux é um super parceiro nosso de divulgação também do programa, adoraria ter vocês dentro do Jornada, então fiquem super à vontade. Tô lendo um pouquinho, vou parar de compartilhar pra vocês verem um pouquinho mais eu e o Lucas aqui e vou olhar um pouquinho mais a pergunta. Como o brasileiro pode exercer seu protagonismo na sociedade atual? Lucas, passo essa pra você. Uma pergunta de não fácil resposta, tenho certeza. mas eu acho que de novo, eu acho que num universo onde a gente tem tanta informação é muito importante a gente olhar pra informação verdadeira e olhar pra fonte daquela informação. Acho que a gente ouve falar muito aí no Brasil de... A gente vive um momento muito de fake news, o que que tá acontecendo, o que que realmente... Qual que é a veracidade dos fatos? E de novo, eu volto aquele meu ponto, acho que pra gente ser protagonista em qualquer área e aspecto da nossa vida, a gente precisa ter informação pra dar base pra nossa tomada de decisão. E aí, tão importante quanto ter a informação é a gente ter certeza da veracidade dessa informação. Então, acho que começa por aí, a gente tendo consciência da informação que a gente está buscando, da veracidade dela pra gente poder tomar decisão e aí a gente acaba entrando num segmento muito mais amplo, pra cada segmento da nossa vida a gente vai ter uma tomada de decisão, uma tomada de ação diferente aí pra gente ser protagonista de maneiras diferentes, mas eu acho que de novo, começando sempre pela informação e nos assegurando que a informação é correta. Legal. Aqui muita gente elogiando o Damião que tá fazendo a tradução em livros. Damião, muito legal, parabéns pra Edux que trouxe isso, isso também mostra o pão Obrigado, obrigado. Que legal, Damião, obrigada a você, tão preocupados em realmente incluir as pessoas, né, então acho que mostra um carinho, mostra uma empatia, melhor palavra, mostra empatia do pessoal da Edux trazendo isso. Muita gente elogiando a palestra, pra gente é um super prazer estar aqui trocando com vocês, vocês têm a certeza que não só vocês tão aprendendo, tão evoluindo, mas a gente também evolui e aprende muito em cada palestra que a gente faz, né, Lucas? É muito, é uma troca muito gostosa, é muito ganha-ganha. E é isso, gente, vou aqui finalizando, a Lini já, já, já tá aqui também pra finalizar, mas super obrigada, acho que foi ótimo, se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn, eu vou colocar aqui meu LinkedIn pra vocês, já coloco o link e fiquem super à vontade, estamos super abertos a esse tipo de troca. Lucas? Bom, pessoal, agradeço por estar com vocês aqui, eu gosto muito desse tipo de troca também, de estar em contato com todo o público universitário que a gente tem, fala muito do que eu faço todo dia e do que eu realmente sou motivado a fazer, eu entrei na IBM como estagiário, então hoje tá liderando programas de talentos, programas de estágio, programas de treino, e pra mim é uma troca, então tô dando pras pessoas oportunidades que um dia a IBM me deu, então também tô super aberto, pessoal, no que vocês quiserem me adicionar, seguir no LinkedIn, vou colocar o meu link aqui também, que estão pegando ali, já compartilho com vocês e agradeço, agradeço o convite da Thais, o convite da Edux, a Lini, muito obrigado, e obrigado pessoal pelo tempo e a atenção de vocês. Estamos com quase 1.700 pessoas ao vivo, plena, meio-dia, gente, olha, uma segunda-feira, uma segunda-feira, a Andréia falou aqui no chat que foi simplesmente a melhor live que ela já assistiu na Estácio, muitos, muitos elogios, e assim, foi incrível, realmente, ter um conteúdo tão rico, que traz desenvolvimento, reflexão, e tão atual, né, é muito bacana, e gente, a gente está só começando, essa foi só a primeira live, a gente ainda tem mais duas hoje, e a gente tem a próxima agora às 13 horas, será que treinei é para mim? E de repente você não está na fase ainda de buscar um programa de treinei, mas é importante você assistir para você já ir se preparando e entendendo que o programa de treinei é um programa um pouco diferente do programa de estágio, então não perde essa oportunidade e às 18 horas a inteligência artificial no direito, riscos e oportunidades. Vou passar alguns recadinhos aqui rapidinho, porque eles ficam perguntando para a gente poder esclarecer. Gente, a live fica gravada, tá? Provavelmente daqui a uma semana todas as lives estarão no YouTube da sua instituição, então você pode rever, você pode indicar para um amigo, você pode compartilhar o link, esse conteúdo realmente, a gente precisa ser compartilhado. Horas serão lançadas automaticamente para quem ao acessar aqui a sala colocou a sua matrícula. E eu vou pedir o Tiago para colocar mais uma vez aqui o link da pesquisa de satisfação, que é importante vocês responderem, esse feedback para a gente é muito importante e não tem lista de presença, no momento que vocês se cadastraram e acessaram aqui, colocou a matrícula, já vai estar computando as suas horas. Então, de novo, Thaís, Lucas, muito, muito obrigada. Gente, acessem muito, coloca de novo aí, Thaís, o QR Code do Jornada para o Futuro, que é um programa que eu sou apaixonada. Gente, acessem, não percam essa oportunidade, tem live com grandes empresas do mercado, tem um conteúdo muito rico, muito desenvolvimento e, gente, é gratuito. Acessem também o LinkedIn do Lucas, fiquem de olho lá no site da IBM, né, Lucas, para ficar ligado e se candidatar às vagas, galera. sempre temos oportunidades, pessoal. Exatamente. Damião, mais uma vez, super obrigada. Damião e Kelly estão sempre presentes aqui nas nossas lives, tornando o nosso evento acessível e cada vez mais a gente quer, a gente fala muito sobre diversidade e inclusão e a gente quer que isso seja uma prática de verdade. Então, Thaís, coloca aqui na tela que a gente vai se despedindo e quem não teve a oportunidade de acessar aí, já acessa aqui através do QR Code Jornada para o Futuro, que é um super programa que vai te ajudar, vai ajudar no seu desenvolvimento pessoal, profissional, tá bom? Gente, não esquece, uma semana inteira de live de conteúdo, cinco horas por palestra, tá? Geralmente as nossas palestras são às onze, treze, dezessete e dezenove. Algumas vezes, a gente não vai ter a das dezenove vai ter às dezoito, mas, eu vou colocar aqui o link da, da nossa LP, você pode olhar a programação lá, conferir tudo bonitinho e não perder nada, porque tá realmente incrível a programação. Vou colocar aqui e a galera também... Pronto, pessoal, coloquei aqui no chat, vocês podem acessar e conferir toda a programação. Obrigada, Thaís, Damião, Lucas, Thiago, Léo, que tá aqui no backstage e toda a equipe de carreiras que, mesmo não estando aqui, de qualquer forma, tá atuando, tá participando, tá contribuindo. Muito bacana. Beijão, pessoal. Obrigada. Parabéns. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.